Voltando lá pra casa do Caetano. Por que que você foi falar... Para lá, seu pai faleceu. E a sua mãe estava grávida? Não tinha uma história dessa? Minha mãe estava grávida. Minha irmã estava nascendo. Minha irmã nasceu uma semana depois de meu pai morrer. Não tinha como ela te auxiliar ali. Ela estava separando, apaixonada pelo marido. Ela estava se mudando, se eu não me engano. Tudo ao mesmo tempo. E o meu pai morreu. Eu estava muito machucado, eu estava muito quebrado. Eu estava muito precisando de ajuda. De atenção. E assim, nasceu minha irmã, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Aninha. Você está emocionado. Ativou aí, te dá um abraço. Nasceu minha irmã. E aí, eu acho que eu fui pra casa do Caetano um pouco... Pedido a Paula, um pouco assim. Pra tirarem minha mãe do furacão um pouco. E aí eu fui. E fiquei, sei lá, um ano e pouco, dois anos lá. E voltei e tal. E aí, recontinuei minha vida. Minha mãe também era muito jovem, né, cara? Minha mãe tinha 30 anos. Dois filhos. Chato. Difícil.